Pessoal, vou apanhar um ninho aí para o quarto fazer molhinho dela, sei lá, tá? Vou ter assim, quantos dias que ela vai amantar? Uns 10 dias. Mas ela pode adantar? Vou botar aqui, tá? O que que acham? Vai ter uns 10, será? E ali estamos engordando, não é? Agora o produtor apariamos ela e estamos engordando. E aqui tem mais dois, meio arisco ali. E ali tem um meio amestiçado, já vale. O bicho é... Já vai dar um turismo, tamanho da presa, né? Pessoal, já estou meia hora ali cavando. Me ensinaram a plantar mandioca de pé, mas não arranca. Que coisa difícil. Ai, vai. Ainda pode descer um araiu. Ai, Deus. Eu estou até nervoso com o pessoal falar, depois não está mandioca de pé. E aí, a roca, a roca, a roca, a roca, a roca, o meu aranha. Vou depois, né? Quer ir? Vamos. Ajuda. Tudo bem? Ah. Mas não sou inteligente mesmo. Sim. Deixa eu acabar mais. Logo quebra a raiz. Vamos pegar por lá. Mas só um fraquinho, né? Não vou. Olha a inchada, a situação é que está a ser inchada, ó. Que merda. Hein? Isso é a mandioca. Também dá só a raiz, se a sangue não está arrancada. Olha o pessoal, nasceu seis. Tudo madalinha. Nasceu essa noite. Tudo bem, graças a Deus. Minha safinha. Amém. Obrigado.